Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo aqui nesse canal e bom rapaziada, hoje estamos aqui para mais um videão e olha com quem a gente está aqui, aí ó, estamos com a bichona aqui e hoje vou passar para vocês 5 motivos aí para você comprar a CBzona aí, para você que quer, né? Vamos passar aqui para vocês esses 5 motivos aí, lembrando, tá? 5 motivos das minhas experiências com a moto, então entenda isso, tá rapaziada? Porque muita gente às vezes vê a gente fazendo assim e tal, pensa que a gente está fazendo um vídeo se baseando em experiência dos outros, do que eu já vi e tal, de quem tem a moto, não, é 5 motivos aí de experiências que eu já tive com a moto e vou passar para vocês aqui no canal, entendeu? Então 5 motivos aí para você comprar ela, se você quer comprar e tal, enfim, vamos lá rapaziada, vou passar aqui para vocês e pei, vamos lá! Bom rapaziada, vamos lá, primeiro motivos aí que eu passo para você, que é uma coisa muito boa aí e tal, que você não vai se arrepender nessa moto, primeiro motivo é força, cara, força a que você vai ter, entendeu? Então, se você é uma pessoa que está preocupado com força, eu já vi muita gente às vezes que tem uma moto 160, 150 e carrega muita gente aí, às vezes carrega o tempo todo carregando pessoas, pega uma avenida aí e dá uma avenida, né? Enfim, que vai ter que andar com aquela velocidade constantemente alta, aqui você não vai ter esse problema, tá? Você vai botar 120, 130, 140 e muitas vezes até 150 aí com garupa, né? De boa, tá? Mas enfim, muitas das vezes você vai andar ali a 120, você que quer andar tranquilo com ela, tipo sem ela ficar acelerada, aquela coisa tremendo tudo, parecendo que vai desmantelar tudo, aqui você não vai ter esse problema, você vai sentir que a moto tu dá, ela vai, então aqui força, você não vai se preocupar, entendeu rapaziada? E é isso, vamos lá, vamos para o segundo motivo, segundo motivo é o que? Design, a moto é bonita pra caramba, isso aqui, mano, tu não tem como tu dizer que não é, a moto é muito linda, cara, bom, particularmente eu acho, né? Então, aqui, mano, você vai ter boniteza aí de sobra, né? Depois eu vou trocar esse escape aqui, vou botar um outro escape mais esportivo, porque eu gosto que apareça aqui, ó, isso aqui, ó, esse freio, ó, disco dela aqui de trás, eu gosto que apareça, né rapaziada? Ela tem na frente, dianteiro e traseiro, e aqui o escape ele tampa muito, então vou botar um escape menorzinho pra ficar aparecendo que eu acho que fica muito legal, entendeu? Então aqui, mano, de boniteza, você é louco, cara, a moto é linda, entendeu? Muito bonita, isso aí foi até um dos principais motivos de eu ter pegado ela, vamos para o terceiro, terceiro, ela é o que? Ela é fácil de pilotar, é uma moto que é muito fácil de pilotar, normal, você consegue pilotar ela normalmente, tá? Sem muito mistério, entendeu? Então, se você for aí uma pessoa que sabe pilotar a moto com embreagem e tudo, cara, mesma coisa, você vai conseguir pilotar normalmente, né? Você só vai sentir diferença aí que ela é um pouquinho forte, então, né, cara, quando você acelerar ali, você vai sentir que você dá e ela vai, então, se tu der, mano, forte, a moto vai igual um touro, entendeu? Então, você tem que pegar essa manha aí com ela, mas com o tempo você se acostuma, entendeu? Quarto motivo, chama muita atenção essa moto aqui, tá? É uma moto que chama muita atenção, porque o que acontece? Quem já conhece a moto e tal, quando vê uma moto dessa bonita, né, até admire e tal, mas muita gente nem conhece, muitas das vezes, tá? Às vezes tem gente que não conhece e entende muito de moto e muitas das vezes até se confunde, mano, com a Ronit, então pra vocês terem noção, né? É uma moto que é bem encorpada, então, tipo assim, chama bastante atenção, quem olha assim já vê que, né, vê esse motorzão aqui assim e tal, né, exposto, vê que a moto, mano, ainda mais com a outra, né, outras modificações que você pode fazer, às vezes você pode botar uma carenagem diferente, um protetor, aquelas... Mano, tem muita coisa que dá pra fazer com essa moto aqui que, mano, você é louco, você deixa ela aqui literalmente com a aparência de uma Ronit, tá? Então, mano, a moto fica muito show, né, bota um eliminadorzinho de rabeta, aqui na frente dá pra tu colocar o negócio da CB1000 no tanque, mano, dá pra deixar essa moto aqui parecendo até umas 600, cara, então a moto é muito bonita e chama bastante atenção. Outra coisa, a moto é muito econômica, então aqui, mano, tu vai ter economia, tá? Porque a moto é muito econômica, pra vocês terem noção aí, é... Mano, ela aqui comigo, eu fiz um litro, acho que foi 28km com um litro, só pra vocês terem noção, como que a moto é econômica, e mesmo assim ainda sobrou combustível, entendeu? Pra vocês terem noção, a moto é muito econômica, pro porte dela é muito econômica, como vocês sabem que a gente dirige muito carro, então eu sempre tô dirigindo um carro e tal, então, cara, pra mim foi uma mudança tremenda, é claro que um cara que tem, sei lá, uma 160, uma 150, pra ele não faz tanta diferença isso, porque uma 160 geralmente é mais econômica ainda, mas um cara que anda de carro o tempo todo, mano, igual eu, cara, pra mim aqui, economia foi nota 10. Outra coisa, ela é bem esportiva, né? Então vocês podem ver, ó, a aparência dela é bem esportiva pra quem gosta de moto assim, né? Então, tipo assim, muitas das vezes você, sei lá, cara, tem a vontade de pegar uma moto assim, né? Não quer gastar tanto, às vezes não tem dinheiro pra pegar uma moto zera, é uma moto forte, zera, cara, aqui você vai ter, né? Uma motinha forte, né? E, cara, você é louco, aqui tu não vai ter arrependimento, né? Porque a moto é totalmente esportiva. E outra aqui também, rapaziada, se pegar ela com a intuição de reformar, de invertir na moto, você não vai ter problema nenhum, tá? Então, cara, se você tiver com essa cabeça, por exemplo, igual a mim, né? Vocês sabem que a gente tem um carro e tal, mas quando eu peguei, eu peguei ela por conta, né, que eu tinha vontade e tudo, já era um sonho de ter essa moto, peguei ela pra poder invertir. Então, tipo assim, pra mim, eu sei que todas as coisas aqui eu pretendo invertir. Até ali, na parte do motor, né, eu pretendo colocar mais pra frente, cabeçote da XRE 2022. Cara, eu pretendo fazer muita coisa, né? Porque muita gente, né, que eu conheço, que tem a moto que colocou o cabeçote da XRE 2022, fala que a moto ficou, mano, mais forte do que o normal, entendeu? Ficou uma coisa, você é louco, desproporcional e a moto ficou perfeita, top. Então, tipo assim, se você pegar essa moto pra invertir, ah, eu quero trocar uma carenagem, botar uma carenagem da nova, eu quero fazer um projeto com ela, mudando isso, aquilo e tal, eu quero deixar ela do meu jeitinho, cara, a moto tem muita coisa que dá pra mudar, mano, e deixar ela muito top, cara, de verdade. E, basicamente, é isso, cara, até o momento aí, muitos pontos positivos. Ficou um pouquinho aqui, que aqui tá bem calor, rapaziada, aqui no Rio de Janeiro tá brabo, mano, calorzinho aqui, o tempozinho, ó, tá nublado e, mano, eu tô suando aqui, tá brabo. Quem aí, né, tá passando por isso, sabe o que eu tô falando. Lembrando aqui que eu vou passar uns vídeos também, tá, dando os pontos negativos, tá, que, das minhas experiências com ela, então, lembrando todos esses pontos que eu tô falando aqui, é de dar minha experiência no momento, não tô passando aqui experiência de ninguém, que eu vi, que fulano, não, aqui é minha experiência. Eu, né, me dispus a ter a moto pra vir aqui, né, pessoalmente com vocês e ter a prática, na prática, a experiência com a moto e é o que eu tô tendo, tá. Então, tem os cinco pontos negativos, eu vou passar aí pra vocês, né, os motivos do porquê que você não deveria comprar essa moto, tá. Então, aqui, né, os pontos, cinco pontos aí pra você comprar e eu vou passar aí o que você, os pontos pra você não comprar essa moto, que pode ser que seja, sei lá, mano, um prejuízo pra você e tal, enfim, né, eu vou passar aí pra vocês. Então, acompanha aí o canal que logo, logo vai sair, sim, aí pra vocês. E é isso, tamo junto, é nóis, deixa o like, compartilha aí. Até os próximos vídeos, vamos aí, com a bichona. E aí, foi. Tchau, tchau.